Música Nós e o Lucas Leiva já fechamos um ano e um mês de trabalho e estamos indo para a segunda temporada onde a nossa equipe e a nossa empresa estuda, planeja o treinamento do Lucas Leiva como um complemento ao trabalho que é realizado junto ao clube Nós trabalhamos com treinamento de estabilização de quadril, de mobilidade, de liberação miofascial todo um trabalho também de autoconfiança, autoconhecimento, consciência corporal que vem dando bastante resultado e os atletas gostam bastante Música Hoje nós vamos fazer um trabalho de reforço e de mobilidade geral aqui Ele está de férias e está prestes a retornar, então a gente já vem dando ênfase um pouquinho no trabalho de reforço muscular e hoje vai ser isso que a gente vai trabalhar aqui Então esse é o stick, um exercício para posterior da cor com 40 quilos, 20 de cada lado É um exercício no terceiro nível, né? Então é um exercício bem intermedial Importante para reforçar a coluna e o posterior de cor Um exercício global Música Bom, eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito que ele não só ajuda na prevenção de lesões e a melhora da performance, né? É algo que eu sempre visei dentro da minha carreira Mas também acredito que é um trabalho que vai me dar condições de jogar muito mais tempo no alto nível É um trabalho que é um complemento do que eu faço no clube Mas o que vai me dar condições também de prevenir lesões E obviamente, automaticamente, você acaba melhorando a performance Então por isso que eu procuro fazer esse trabalho há muitos anos E acredito que me beneficiei bastante É um treino em circuito, né? A gente faz um exercício para posterior e isso Um agachamento Que é para o anterior da tocha, mas que o treinamento funcional, pelo menos na visão da nossa vida no goleiro A gente sempre trabalha de forma global Em cada exercício, ele tem uma ênfase Mas ele nunca é isolado Dificilmente a gente trabalha isolado Praticamente não tem essa opção Então ele faz um para posterior, um para anterior, um para abdômen Volta para o agachamento lá E finaliza no abdômen Então é composto de dois exercícios de agachamento Um de posterior e um de abdômen Força contra minha mão, 10 segundos 10, força, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.